Olá, caranguejo ou câncer. O meu nome é Ágata e esta é a leitura de tarot para o mês de novembro de 2016. Esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, enviem um e-mail para duniazado.gmail.com. Eu tenho todo o gosto de trabalhar consigo. Este mês, esta leitura vai ser um bocadinho mais curtinha, porque eu tenho outros projetos e tenho de trabalhar neles, tenho outros vídeos para fazer, eu lamento. Portanto, eu, para si, vou usar o Tarot of the Cat People, ou o Tarot das Pessoas-Gato. Não sei muito bem como é que é traduzir isto. E vai ser uma leitura de princípio, meio e fim do mês. E vão ser três cartas. Portanto, no princípio do mês, a carta que saiu para si foi o 2 de Espadas. Portanto, pode haver aqui a necessidade, no princípio do mês, de tomar algum tipo de decisão e você não sabe muito bem o que é que há de decidir, que escolha é que há de fazer, porque há esta possibilidade, há aquela outra possibilidade e qual é a melhor escolha possível. Você não sabe muito bem que decisão é que há de tomar. Depois, no meio do mês, caranguejo ou câncer, a carta que saiu foi o valete de copas. Portanto, essa escolha e essa decisão pode estar conectada ou com uma criança na sua vida ou com um amor. Um novo amor que nasce na sua vida. Portanto, isto é assim. Isto é uma escolha que pode estar, pode levá-lo ou levá-la para estar. Por exemplo, se você tem um ex-marido ou uma ex-mulher e a outra pessoa ficou com a guarda dos seus filhos ou do seu filho, eu diria que é um filho ou uma filha, esta decisão está conectada com o estar mais perto dele ou dela. Por exemplo, aceitar uma oferta de emprego em que você vai estar mais perto do seu filho ou da sua filha ou aceitar outro género de emprego em que você vai estar mais longe dele ou dela. Ou depende, não é? É uma decisão desse género. Ou você fica mais perto dele ou dela ou fica mais longe. Outra forma de ler é um novo amor. Escolho esta pessoa, não escolho esta pessoa. Escolho iniciar uma relação com esta pessoa. Isto é um novo amor. Portanto, até pode ser uma pessoa mais jovem, um bocadinho mais imatura do que você. E pode ser uma pessoa que tanto faz ser homem ou mulher. Pode pertencer a um signo de água. Caranguejo ou câncer, tal como você. Peixes ou escorpião. Isto até pode ser uma pessoa que está a tentar decidir e iniciar uma relação consigo. Portanto, esta decisão não tem nada a ver consigo. Você tem que esperar que alguém tome uma decisão para iniciar uma relação consigo. E outra forma ainda de ler, que é um bocadinho menos positiva, eu peço desculpa, que é, pode ser que alguns nativos descobram que estão grávidas. E há aqui uma decisão de fico com a criança, não fico com a criança. Também pode haver aqui esse género de decisão e não sabe muito bem o que é que há de fazer. Depois, no fim do mês, temos a roda da fortuna e qualquer que tenha sido a sua decisão. É uma decisão que vai transformar muito rapidamente e muito, de forma rápida, repentina, súbita, a sua vida. Isto, independentemente daquilo que escolha. Ok? E pronto, esta é a leitura que eu tenho para si, para novembro de 2016. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envie um e-mail para adoniasa.gmail.com. Eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye-bye.